Bom, a ideia de que Mauro Cid teria autonomia para colocar à venda um presente recebido por Jair Bolsonaro é ridícula, por mil razões. A primeira é que o presente não é de Bolsonaro, é do Estado brasileiro. Sendo de Bolsonaro, vamos dizer que esse era o entendimento no gabinete, Sheila. Não, aqui o entendimento é de que esse relógio pertence ao presidente. Ah, então é assim que funciona a relação entre Bolsonaro e Mauro Cid? Ele tem autonomia para vender qualquer coisa que pertence ao presidente? Ele pode vender, por exemplo, os ternos de Bolsonaro? Ele pode vender o carro de Bolsonaro? Sem consultar o presidente? Ele pode vender o quê? As camisas de time de futebol falsificadas de Bolsonaro? Ele tem autonomia para isso? É esse o entendimento do que significa o trabalho de um ajudante de ordens? É óbvio que não. Bom, em relação à natureza personalíssima, a gente já cansou de tratar aqui, e sobre essa pista de Bolsonaro de que ele poderia deixar o Brasil, a gente vai tratar na sequência. Primeiro, só o finzinho do texto aqui, a fala do presidente pode acelerar uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre uma possível apreensão do passaporte dele. O pedido foi feito por integrantes da CPMI, dos atos de 8 de janeiro, encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes. Tem muita gente que está na expectativa de uma prisão iminente de Jair Bolsonaro, uma prisão preventiva, etc. E a gente tem dito aqui que isso vale mais para a conversa de rede social e de boteco do que para os fatos de verdade, né? Porque uma prisão preventiva precisa ter razões para acontecer. Mesmo que Mauro Cid eventualmente diga publicamente que sim, ele fez tudo o que fez por ordem de Jair Bolsonaro, que Mauro Lorena Cid confirme a tese, que Frederic Vasseff conte logo quem deu as ordens para que ele fosse aos Estados Unidos retomar aquele relógio Rolex. mesmo que a gente descubra qual foi o destino do relógio Patek Felipe, descubra que foi por ordem do presidente, que ele eventualmente foi vendido e escondido em algum lugar, mesmo que Bolsonaro acumule uma dúzia de batons na cueca, ainda assim, não necessariamente isso seria o suficiente para justificar uma prisão preventiva. A prisão viria sendo em condições normais de temperatura e pressão após o julgamento e condenação em todas as instâncias. O que a gente precisa para que haja uma prisão preventiva? Especialmente uma prisão que tem que ser decretada com muito cuidado por se tratar de um personagem importante, um ex-presidente, o risco de convulsão social, tudo isso é levado em conta pelo ministro ou pelo juiz no momento de assinar uma ordem como essas. O risco de fuga, a evidência de que o réu estaria tentando apagar provas ou interferir de alguma maneira no processo por vários meios, entre eles a coação a outros envolvidos, no caso. Até a semana passada, a gente podia afirmar com alguma segurança que a prisão preventiva não estava no horizonte, porque nada disso parecia um risco real. Só que agora Bolsonaro, de livre e espontânea vontade, sem ser consultado, diz em voz alta que corre risco no Brasil, sugerindo, portanto, que só estaria em segurança em algum país estrangeiro. De quebra, vem o advogado de Bolsonaro e o advogado de Mauro Cid e fazem aquela patacoada que a gente está vendo desde quinta-feira, de contar uma história, depois descontar de falar que um advogado conversou com o outro, depois falar que não conversou, depois admitir que conversou sim, mas que não sabe direito como isso aconteceu e fica parecendo que o advogado do Mauro Cid pode ter sido coagido, que o próprio Mauro Cid pode ter sido ameaçado. Tudo isso são possibilidades, mas as possibilidades podem pesar no momento em que a mão do ministro assinar uma eventual ordem de prisão preventiva. Então, tudo isso parecia longe do horizonte imediato do presidente. A prisão preventiva. Mas, pelas decisões tomadas pelo próprio Jair Bolsonaro e pela sua defesa e pela defesa de Mauro Cid, a prisão preventiva fica um pouquinho mais próxima. Estou dizendo que ela vai acontecer nessa semana, em breve? Que ela vai acontecer? Não. Não estou dizendo nada disso. Mas ela ficou um pouquinho mais próxima agora em relação ao que estava na semana passada. A gente conta aqui que o Brasil passou por uma tentativa de golpe de Estado. Não foi bem sucedida, por vários motivos. Entre eles, você não tem a dúvida, a completa inabilidade, a completa ignorância, a completa burrice dessa gente que parece estar querendo cavar uma prisão para o ex-presidente.